Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa, bem-vindos ao Cozinha é Cultura. E hoje trago a você a receitinha de Natal. Hoje vamos fazer tal picão. Mas antes, de presente de Natal, peço que se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like no vídeo. Isso ajuda demais o meu trabalho. E estamos aqui mais um ano com o meu vental de Natal, meus acessórios de Natal para fazer essa receita deliciosa e super típica do Brasil. Eu não sei a origem dessa receita, mas toda a família brasileira tem uma receita de salpicão. E só a nível de curiosidade, aqui em Portugal existe um enchido, um embutido que se chama salpicão. É maravilhoso, mas não tem nada a ver com a nossa salada. E essa receitinha de salpicão, que é da nossa família, que eu vou te ensinar hoje, foi trazida pela minha mãe. Eu tinha por volta de uns 13, 14 anos, ela veio com uma receitinha escrita à mão que alguém passou para ela. E ela me deu essa receitinha e a gente fez juntas. E foi adaptando até chegar no que é hoje. E se tornou um prato típico da nossa família. Todo Natal, Réveillon, tem que ter esse salpicão. Mas esse prato é suspeito que tenha influências russas da salada russa, assim como a nossa maionese de batata também tem influência russa. Só que feitas de maneiras diferentes. E começo aqui mostrando cenoura e batata ralada no ralo grosso. E tenho aqui, ó, cenoura e batata raladas no ralo grosso, tá vendo? Elas estão aqui cobertas por água para não escurecer. E repare também que a água está bem clarinha porque eu lavei ela. E por que eu lavei? Porque a batata quando você rala e coloca em água, ela fica aquela aguinha branca. Aquilo é o amido da batata e é uma coisa que a gente não quer nesse salpicão. Então você vai ralar a batata e a cenoura, vai cobrir com água e lavar bem e escorrer numa peneira. Eu deixei as minhas aqui cobertas com água para ela não escurecer. Mas se você for fazer na hora, é só lavar e já colocar na panela. Então eu escorri aqui, ó, a batata e a cenoura, coloquei na peneira, tá vendo? Ela está raladinha no ralo grosso. E agora coloque tudo isso na panela. E já coloque um pouquinho de sal aqui para ir pegando o gostinho. E cubre tudo com água já fervendo. Mexo bem aqui para cozer tudo por igual. E agora eu vou aguardar ferver aqui, ficar de olho e vou provando de tempo em tempo, tá? Não quero que cozinhe demais, porque senão ela vai desmanchar e virar um purê. Então é rapidinho aqui, uns 5 minutinhos e já está pronto. Então passado aqui 5 minutinhos, já vou desligar o fogo e vou escorrer nesta minha peneirinha. E vou passar bastante água fria para parar o cozimento. E já tenho aqui minha batata e cenoura escorrida e fria. Olha que bacana, está bem soltinha, ela está macia, mas ainda tem a textura. Agora eu vou passar a batata e a cenoura ralada e cozida para uma vasilha maior. E agora dando sequência, outra coisa que vocês vão ter que cozinhar é peito de frango. E tenho meu peito de frango aqui cozido e desfiadinho, cozido somente com sal. Então a parte mais demorada vai ser essa, cozinhar o peito de frango e cozinhar a batata e cenoura. E para dar uma textura maravilhosa, tenho aqui maçã verde. Então a maçã aqui eu cortei em cubinhos pequenininhos com a casca e coloquei umas gotas de limão para ela não escurecer. E junto a maçã, a mistura aqui. Tenho cebola picada bem miudinho. Vou dar uma misturada em tudo aqui. E tenho um item aqui que traz o frescor e é indispensável para essa receita, porque é ele que traz toda a característica dela. Tenho cubinhos aqui de salsão ou aipo, como também é conhecido. Tenho salsa picadinha. Outro item que fica sensacional são nozes picadas. Agora vou temperar com um pouquinho de pimenta preta, pimenta do reino e sal. E agora por último elas, as polêmicas, uvas passas. Para mim Natal tem que ter uva passa, aliás o ano inteiro tem que ter uva passa. Eu adoro uva passa e coloco um monte de prato. Sei que todo ano tem a briga da uva passa. Me conta aqui se na sua família vocês gostam de uva passa ou não. E agora para envolver tudo isso e deixar bem cremoso, vou acrescentar maionese. Você pode acrescentar maionese pronta ou você pode fazer a sua própria maionese. Aliás, se você quiser aprender a fazer maionese caseira, deixa aqui para ver no comentário. E falando em maionese caseira, já lembro sempre da minha amiga Bruna, que é uma história bem engraçada, inclusive de Natal. Vamos passar o Natal, eu e o Rodrigo, na casa do Anderson e da Bruna, nossos amigos. E fazendo a lista de compras para ver o que íamos preparar, resolvemos que íamos fazer o salpicão e maionese. E fazendo a listinha de compra, acrescentei um pote de maionese. Quando a Bruna viu que eu coloquei um pote de maionese na lista de compra, ela ficou horrorizada. Eles são do sul, ela imediatamente já olhou para mim e falou, bagulha, tu vai comprar maionese? Eu já fiquei em choque, eu falei assim, eu ia comprar, é mais fácil do que fazer. Ela falou assim, de jeito nenhum, na minha família é tradição, a gente faz a maionese. E ela faz a mão ainda, batendo com o garfo. E pois ela fez a maionese toda no garfinho ali, e ficou maravilhosa. Então, venho aqui, colheradas de maionese, e vou montando o nosso salpicão. E depois de bem emulsionado aqui, está prontinho o nosso salpicão. Coloquei um pouquinho separado aqui, para eu te mostrar no detalhe como ele ficou. E olha que coisa mais linda, ó. Bem cremoso, bem emulsionado. O crocante das nozes, uma delícia. O salsão, o docinho d'alvapassa, tudo combina perfeitamente. E o grande diferencial, além de todos os sabores dessa receitinha, eu acho que é o modo de ralar os legumes e cozer, que fica super legal. Como eu disse, no Brasil existem várias receitas de salpicão, cada família tem a sua. Já provei várias e todas são deliciosas. Tem pessoas que colocam milho, muita gente coloca batata palha por cima. A Vera, mãe da minha amiga Giovana, faz um com creme de leite, nata, que fica sensacional também. Mas essa é a receitinha do salpicão da minha família. Quem sabe nas próximas eu trago de outro. E é claro que eu não posso deixar de provar, né gente? Ó, o cheiro já lembra Natal. O gosto já lembra Natal. Então foi essa receitinha de Natal, salpicão. Espero que você reproduza essa receitinha no Natal da sua casa e venha aqui me contar nos comentários o que você achou. Então, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo com a família e os amigos. E até a próxima! Essa é a maior Carrie aqui, ó. E a Simone. E até a próxima!